Música Espera aí Onde é que você acha que você vai? Domingo de manhã, dia de Páscoa Já vai lá atrás daqueles cachorros Cuida daqueles animais, limpa cocô Vou Você não vai ficar triste? Hoje é dia de comemorar, cuiti Pra mim é tranquilo lá Sossegado Eu gosto As preparadas As fofosudas O baile todo Vem ver a energia e vem pro meio do salão O baile está tomado Eu quero ver você dançar É isso aí pessoal Uma feliz Páscoa A todos Eu acho que não tem uma maneira de representar a Páscoa de uma forma melhor do que isso Você se doar, fazer algo sem benefício próprio Fazer algo diferente Então eu quero que você comente Aqui o que você fez de diferente hoje O que você fez de especial O que você se sentiu especial E se você não tem nenhuma ideia Nenhuma ideia de fazer Vem aqui comigo Faça esse dia de Páscoa Que com a gente não briga Com as imagens Sentindo essa energia gostosa Que é fazer o bem Tchau, tchau pessoal Pula, sai do chão Esse é o bonde do tigrão Libere a energia e vem pro meio do salão